Amor 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 A caminho é grande, cada um dois 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 Amor, 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 amor Amor, amor de hoje, cavalinha Cote, 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 é nóis É nóis Vira a puta, fila a puta Amor, 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 amor Amor, amor de hoje, cabalina Se pa' sofrir na bumor Deixem-me a corinha no tura Se pa' sofrir na bumor Deixem-me a corinha no tura Grande lá, caminha grande Cada um tem outro ser Puxa Cote, 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 cote Quem é dinheiro, ele sai com a cidade na praia, ok? Na sua alma, um bocinho Por mim Amor de hoje, a vida é dinheiro Amor de hoje, a vida é verdade Amor de hoje, a vida é interesse Amor de hoje, não vale nada Amor de hoje, a vida é dinheiro Amor de hoje, a vida é verdade Amor de hoje, a vida é interesse Amor de hoje, não vale nada Amor, 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 amor Pega na mama no puro 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 Esse, 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 esse Pega na mama no puro Hoje, 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 hoje Pega na mama no puro Próximo, mano Bravo, senhora Por Lumi, Dani Ai, 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 ai Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim